Vídeo, Chucky TCG, a melhor loja pra você. Saudações, camuflados! Tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal. Hoje eu venho com mais uma review do anime de Pokémon Saemun pra vocês. Dessa vez, essa review, ela vai ser sem facecam, porque eu tô com um negócio no olho e não tá legal, então eu não vou fazer vocês ficarem me encarando, tá? Mas é só dessa vez. Como eu uso facecam, e o motivo de eu usar facecam é pra não usar muitas imagens do anime, essa review vai ser express, tá? Eu vou contar basicamente o importante do episódio e venho com a minha opinião. Vocês não vão passar despercebidos por nada, porque o episódio foi bem rápido, né? Os acontecimentos foram rápidos, então não tenho muito no que me focar aqui, tá? Não esquece de deixar a sua nota ali do lado, no izinho, no canto superior direito da tela, e também use os comentários pra deixar a sua análise e também o like pra dar aquela força pro canal. Beleza? Vamos lá então pra mais uma review da semana, um episódio focado no Pokémon barra Ultra Beast Celestila. Bom, pessoal, esse episódio, ele me chama atenção porque basicamente é o que eu esperava sobre essa Ultra Beast, né? Inclusive é uma das minhas Ultra Beasts favoritas. Eles acabaram pegando a lenda original mesmo da Kaguya, que é uma princesa lá no Japão, uma lenda super bonita, e eles acabaram adaptando pra história do anime. Só que a Celestila também já é baseada na história da Kaguya, então eles fizeram uma certa adaptação que foi contada no anime. Então basicamente acontece o seguinte, o Chris, junto com seus pais, estavam no meio da floresta, e estavam lá pra observar a lua e fazer um acampamento. Uma floresta com bambus, assim, um lugar bem bonito. E aí eles acabaram dormindo e o Chris tinha deixado um horário específico pra ver a lua, porque seria o horário mais bonito nos cálculos dele, né? E aí eles acabaram indo com a Togedemaru e o Charjabuggy pra um cantinho assim, porque tava meio nublado, e aí eles acabaram conseguindo ver a lua de fato. E aí o Chris acaba contando uma história pra Togedemaru e pro Charjabuggy, que é a história da Kaguya, né? Que é a lenda de uma estrela que caiu do céu. Alguns senhores acabaram avistando a queda dessa estrela e acabaram cuidando dela, e deram o nome de Kaguya pra ela. Só que com o passar do tempo, as bambus em volta da Kaguya começaram a não crescer mais, o solo não ficou fértil. E aí os aldeões não gostaram nada disso, né? E começaram a querer tirá-la dali. E os senhores de todas as formas tentaram proteger ela, até que um dia ela levantou voo, assim como um foguete, e foi até a lua novamente. Esse é o resumo do resumo do resumo da lenda, que foi contado no anime, né? Inclusive eu cheguei a fazer o Contos Pokémon da Celestila, infelizmente o Contos saiu do ar, mais pra frente eu venho trazer ele de volta aqui pro canal. A lenda é o resumo do resumo do resumo do resumo. Então basicamente é uma lenda que o Chris gosta muito. Enfim, ele é apaixonado por essa história. Só que aí o Chris percebe que lá embaixo do penhasco que eles estão, está crescendo o bambu, e deveria estar. E aí a Togedemaru acaba rolando lá pra baixo, sem querer, e todos acabam caindo pra lá. E aí eles acabam encontrando uma espécie de bambu estranho, assim, esquisito. E aí o Chris começa a cavar, a cavar, ele passa a madrugada toda cavando, até que ele tem quase certeza que ele encontrou a Kaguya da lenda, né? E aí enquanto o Chris mexia lá na Celestila, o Tapu Koko estava de olho o tempo todo. E aí ele convida no outro dia todo mundo da escola, ele conta a história pra todo mundo, pra ir lá tentar ver e ver o que eles acham. Só que na verdade era uma tentativa frustrada dele de convencer todo mundo a cavar mais ainda, pra ele conseguir ver de fato se era quem ele estava achando que era, né? Inclusive até tem uma cena muito bonitinha, que quando a Celestila olha pra lua, ela sorri. E é um ponto importante aqui nessa história do anime, porque em momento algum a Celestila interagiu com qualquer personagem, a não ser esses momentos de sorriso, né? Que quando ela olhava pra lua, então ela sorria. Do mais, ela não interagiu. Diferente das outras bichas que a gente conheceu até então no anime Pokémon, ela não interagiu em nenhum momento do episódio. Então ela ficou lá presa no meio da terra, assim, né? Uma coisa legal foi que o Charjabug convocou diversos grubbins pra ajudar na escavação ali, pra tirar a Celestila, né? Pra gente conseguir ver a Celestila de fato. Foi muito legal. Voltando pra casa, o Chris acaba fazendo análises do solo e etc. E ele conclui que a Celestila tá enterrada lá há mais ou menos 200 anos. Então a lenda meio que é, entre aspas, real. E ele faz outras análises, como por exemplo, ela vem acumulando muito gás no solo que ela está. E a pressão também vem interferindo no nascimento de bambus à volta dela. Então o que faz o solo não ficar fértil, obviamente, não cria bambu em volta da Celestila. Então é por isso que o solo fica daquela forma. Por conta desse bando de gás que a Celestila fica criando e também na pressão do solo. Ao mesmo tempo que esse gás que ela cria, ela acumula, né? E aí ela também acumula pra ela mesma. Então é um lance bem bizarro que acontece com esse pokémon quando ele está dentro da terra. E aí nesse momento que eu tava contando tudo lá na escola e tal, o sino começa a tocar desesperadamente, porque tem um novo avistamento de uma outra beast. Então a Luzamina está chamando. Aí começa aquele momento Power Ranger, que eles meio morfam assim. E aí a Luzamina explica que elas encontraram uma nova outra beast e era a Celestila. Eles explicam que eles acabaram dando o nome pra essa outra beast de Celestila, justamente por conta da lenda da Kaguya, né? Porque no Japão a Celestila se chama Takaguya, né? Então é uma referência clara ali à lenda da Kaguya. E aí o Chris fica desesperado, porque ele não queria que contasse ainda pra Luzamina a respeito da outra beast. Porque ele gostaria de ter a oportunidade de fazer a outra beast voltar pra lua, pro lugar da onde ela veio. Mas não necessariamente levá-la pra um portal, né? Então ele queria pelo menos ter essa oportunidade. Só que aí a Burnett explica que tem um problema com a Celestila. Como ela acaba acumulando muito gás, ela acaba em algum momento ejetando todo esse gás, o que faz ela voar. Só que ela teme que ao ejetar todo esse gás, possa ter algum risco de incendiar tudo ao redor, né? Porque literalmente ela vai sair ejetando como se fosse um foguete. Então isso é um pouco arriscado, principalmente pra região de Alola. A função dos Ultra Guardians é proteger a Alola das ultra beasts. Por mais que a Celestila faça isso de uma forma natural, ainda assim é um risco pra região de Alola. E aí a Luzamina acabou sugerindo que eles usassem uma Beast Ball pra capturar a Celestila. E logo depois eles iriam arrumar algum lugar pra ela poder ejetar com segurança. Então o Chris acabou ficando até, vamos dizer assim, feliz que não ia acontecer nada demais com ela. E aí eles vão lá tentar capturar ela com uma Beast Ball. Só que quando eles começam a jogar a Beast Ball, ela meio que não funciona. Ela acaba rejeitando a Beast Ball. Ao mesmo tempo, a equipe Rocket acabou percebendo que os pirralhos estavam ali fazendo isso. E eles acabaram percebendo que de fato a Celestila era um Pokémon foguete. E tem tudo a ver com a equipe Rocket. Então, Rocket, foguete, etc. Então eles acabaram concluindo que a Celestila seria o Pokémon Ultra Beast mais do que necessária pra equipe Rocket, né? Seria o slogan da equipe Rocket. E eles tentaram capturar a Celestila usando um robô do Meow. Obviamente não deu certo. O problema é que enquanto eles estavam batalhando ali com o robô do Meow, a Celestila já tinha acumulado tanto gás que ela tava quase pronta, assim, pra sair voando. E eles estavam preocupados porque eles precisavam fazer uma espécie de barreira pra proteger o solo e não deixar que todas aquelas chamas pegassem em algum lugar da floresta. E aí eles criaram uma ideia que podia funcionar, que era criar literalmente uma parede em volta da Celestila pra que assim não pudesse essa chama sair do controle, né? E aí, com a ajuda das montarias da Lana e da Malow, e ao mesmo tempo com a Alola Vulpix e o Popplio, eles acabaram criando uma barreira com as pedras do Flygon, as bolhas do Popplio, e também o poder de gelo da Alola Vulpix, da Dragonair e da Altária. E aí eles criaram essa barreira e a Celestila começou a voar e foi embora, assim, caminhando pra Lua, basicamente. E depois todos eles acabam se despedindo, principalmente o Chris. E nesse momento foi legal porque foi o primeiro momento de reação para com alguma pessoa que a Celestila teve. Porque enquanto ela estava decolando, assim, ela olhou pra trás, olhou pro Chris e deu um sorriso. De novo, igual ela deu sorriso pra Lua. Então foi, assim, literalmente esse momento de expressão da Celestila. O episódio termina assim, obviamente com a equipe Rocket também sendo levada pelo próprio míssil que a equipe Rocket tentou jogar com a mão do Meow, assim. E aí o Bewer veio em cima, pegou a equipe Rocket, levou eles embora também, como se estivesse num foguete, basicamente. E no final, o Tapu Coco ficou observando a Celestila indo embora. O episódio termina dessa forma. Então, assim, foi um episódio que eu particularmente esperava algo do gênero. Eu não esperava uma luta fodástica com a Celestila, né? Primeiro porque é um fucking Pokémon foguete. A não ser que eles colocassem uma história muito perversa pra Celestila, a ponto de eles precisarem batalhar com ela. E seria, assim, muito bizarro. Seria legal, mas seria bizarro, né? Porque ela é um fucking foguete, não tem como. Então eu fico imaginando como seria uma batalha Pokémon na animação com a Celestila, né? Então eu gostei da forma que eles usaram. Eles resgataram a maior essência da Celestila, da sua inspiração. Que além de ser o foguete, também tem o lance da Kaguya. Que é uma história, uma lenda muito bonita, né? Então eles acabaram adaptando a lenda pro anime. E isso foi legal. E depois eles resgatando toda essa essência da lenda aos poucos no episódio. E lógico, você vê a magnitude daquela outra beast ali, enfim. Foi um episódio bonito. Legal também é que a Celestila, ela não acabou entrando em um portal e foi embora, né? Ela acabou indo, o que a gente entende, que ela foi pra Lua. Pelo menos assim que a gente entende, né? Então a gente pode colocar que a Celestila continua ainda no universo do Ash ali com todo mundo. Ela não entrou no meio de um portal e foi embora. Então isso é legal também. Mas assim, o episódio não tem muito o que colocar assim em cima. Acho que a outra beast não teve expressão, né? Foi só ter uma tentativa de resgate mesmo da outra beast e fazer com que ela fosse embora dali. Até porque agora aquele local vai voltar a criar bambus provavelmente. Porque ela também não deixava que isso acontecesse, né? Sobre o Tapu Koko, eu acredito que ele só apareceu mesmo com uma oposição de guardião, né? Então ele queria segurar que tudo não ia sair do controle. E agora nós temos os Ultra Guardians que meio que tira o papel, o foco dos Tapos. No geral, eu acho o episódio ok, bonito pra até contar a história, né? A lenda japonesa da Kaguya. Mas só, né? Acho que não tem muito o que agregar. Então eu vou dar quatro estrelas. É uma história muito bonita. É minha outra beast favorita. E acho que do lado do Poi Poli agora, eu acho que ficou minha outra beast favorita. Mas ainda assim, um episódio que, é, não tinha nada demais, né? Por mais que tenha sido um episódio bonito, ainda fica um pouco decepcionante os episódios das Ultra Beasts, né? Eu acho que o episódio que talvez a gente pode acabar esperando algo impressionante envolvendo a outra beast, talvez pode ser com o Guzlord, né? Porque ele basicamente gira ali em torno da destruição e tals. Mas eu acho que todas as Ultra Beasts vão ter um papel meio tranquilo, sem muito desenvolvimento ou cômico. Nada tão, assim, né? Pesado. Que é uma pena. De qualquer forma, é isso. Quatro estrelas, quero saber a nota de vocês. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui.